Olá gente, não reparem nessa cara de sono da pessoa, eu acabei de acordar, hoje é domingo, são sei lá, 8 e pouco da manhã, então a cara é essa mesmo, tá? Tá frio gente, aqui em Curitiba você tá 7 graus hoje, eu tinha que ter acordado mais cedo, porque hoje eu vou almoçar nos meus pais e a gente ficou de levar uma carne lá pra assar, então a gente tem que ir rápido, porque a carne demora um pouquinho pra assar e a gente que ficou de levar, né? Porque o marido quer aprender a fazer um ponta de peito, se eu não me engano, que o meu pai faz, que é maravilhosa então a gente tem que ir cedo, e aí a gente acordou, tipo, 7 e pouco da manhã, mas tava tão frio que a gente ficou enrolando na cama, agora a gente tá atrasado e daí o que que acontece também, gente? Assim, a lavanderia aqui tá um caos, porque eu vou ter que lavar roupas na minha mãe a minha máquina deu um pequeno problema, ela tá com erro, aquele erro que dá na bomba, não sei, isso foi na quinta-feira à noite quinta-feira à noite eu comecei a mexer nela, abri o filtro, pra ver se não era o filtro, né? se tava entupido com alguma coisa, porque o meu marido lava as roupas de moto de trilha dele aqui, então acaba entupindo às vezes e por mais que eu faça a limpeza com frequência da máquina, às vezes pode entupir o filtro, né? aí mexi no filtro e obviamente tinha água na máquina, vazou por toda a minha lavanderia, virou uma piscina a minha lavanderia fiquei até às 10 da noite limpando a lavanderia na quinta-feira e não adiantou muito, amanhã a máquina não está centrifugando ela lava, mas não está centrifugando as roupas e ela parou de centrifugar com roupas dentro, tá vendo? Tem até água aqui dentro, tá meio escura a água porque eu tava lavando roupas pretas e acabou desbotando um pouquinho então ficou com água parada ali, eu não vou tirar essa água parada só que as roupas que estavam ali, eu tive que torcer todas na mão porque eu não ia deixar a roupa aqui na água parada há 4 dias porque o técnico só vem amanhã segunda-feira pra ver o que é eu devo dizer o que seria da gente sem a modernidade porque eu tive que torcer na mão, sei lá, 5 ou 6 peças eu fiquei um tempão torcendo imagina a época que não tinha a máquina de lavar roupa, gente coitada, olha, vou falar, admirava as pessoas que não estavam na época da lava roupas porque foi tenso, gente, foi tenso, graças a Deus existe a máquina hoje porém, como eu torci do jeito que eu consegui torcer, que não torci tanto a roupa ficou aqui pingando e tá frio, ou seja, demorou muito pra secar as roupas estão bem com aquele cheirinho que a gente não gosta então eu vou ter que levar tudo pra minha mãe pra lavar lá porque o técnico vem amanhã, só que eu não sei se ele já vai arrumar a máquina amanhã não sei o que que deu aqui nela exatamente, né então eu vou ter que levar a roupa lá pra minha mãe pra lavar por lá, até mesmo porque meu marido não tem camisa social pra trabalhar amanhã que é segunda-feira porque ele usa a camisa da empresa, né, com o uniforme da empresa então eu preciso levar um monte de roupa pra lavar na minha mãe e é isso, gente, aí eu vou filmar hoje lá um pouquinho pra vocês como a gente vai fazer essa carne assada minha mãe vai fazer massa caseira de macarrão também daí eu vou compartilhar um pouquinho do meu domingo com vocês e eu nem tomei café, como eu disse, hoje tá um pouco diferente tá meio corridinho, porque a gente tem que ir cedo o marido foi buscar o carro que foi fazer balanço, geometria, sei lá o que foi fazer aí quando ele chegar eu já tenho que estar pronta pra gente ir comprar a carne ainda e ir pros meus pais então deixa eu não arrumar mas enfim, vamos dar um tapa na cara aqui já fazia tempo que eu queria filmar, assim, um dia de domingo pra vocês no final de semana, né e eu resolvi filmar bem no dia que é um domingo totalmente atípico, né, gente não é essa a minha rotina geralmente de domingo domingo é o dia que a gente acorda mais tarde que a gente fica na cama que a gente toma café na hora do almoço só almoço na hora da janta mas hoje vai ser tudo meio inverso e não, como eu disse, né, não fiz minha mesa de café da manhã porque foi tudo corrido e olha a minha, o meu café da manhã o marido mandou mensagem, falou que já tá chegando então eu só vou comer aqui uma... gente, assim, eu tô filmando esse vlog final de maio, vocês estão vendo no meio de junho e eu ainda tenho colomba para as carro aqui em casa quem guarda tem, né, tá dentro da validade, tá só pra deixar claro isso pra vocês vai ser o meu café da manhã mas mesmo que não seja essa a minha rotina normal de domingo eu resolvi filmar porque é vida real, né imprevistos acontecem vou ter que lavar a roupa na casa da minha mãe eu não passo roupa de domingo domingo é o dia que eu fico, gente, bem de boa só que vou ter que passar, né, pro marido trabalhar amanhã então vou chegar em casa calma, gente, peraí não liga não, tá? tô meio apavorada comendo rápido falando de boca cheia enfim então eu vou ter que passar chegar em casa ainda pra passar roupa pronto e eu só dei um tapa na cara mesmo, gente passei corretivo pó apesar de eu não gostar de passar pó porque minha pele é seca como eu passei óleo de coco hoje porque tá muito frio, né pra eu não ressecar a pele então só passei um pozinho só pra dar uma tapeada mesmo Música Música Meguinha, Meguinha a Nina de animal preto agora a pessoa que não sabe mexer na máquina da mãe onde eu põe o sabão? eu não sei, ué você tá atrapalhando a minha filmagem pode falar tá bom tá bom ai, que violência tá bom? tá ah, não, não sei não sei onde você põe, geralmente? pode pôr? eu uso o líquido e o amaciante amaciante não põe muito é que na minha máquina não pode pôr muito não, nenhuma pode que elas ficam todas brancas depois tá bom obrigada nossa e o amaciante é no outro é é, eu misturo com o amaciante você põe aqui? eu põe mas essa é pra roupa branca? ai, não então eu não porque eu tô com roupa calorida mas eu não sou pra eu uso pôr mas se eu manchar minhas roupas é melhor não arriscar deixa eu ser um beijante eu não sei se eu tenho um do outro olha, minha mãe ia fazer um manchar minhas roupas eu não tô ligada, hein dona Antônia pensei que não tinha mas hoje tem lá ela tava escondendo só porque eu não trouxe só porque eu já tô usando a água esse pode? esse daí é? esse é pra coisa, qualquer coisa eu nem lembrava desse aí tá, e como liga essa máquina? ai, liga até o... assim? e aí? agora você quiser ficar olhando ela lá qual vai ser o menu de hoje? fala qual que é o menu de hoje? hoje é... ponta de peito assada assada e... e... deixa eu ver aparecer macarrão da mama pra fazer uma massa aí especial pra nós uma massa especial gente, aqui vai ser todo mundo lombarde ninguém gosta de aparecer ó, minha mãe vai fazer massa caseira hoje e ela vai estrear o presente dia das mães dela uma máquina que vai... ai, meu Deus! isso vai quebrar minha máquina! a pessoa já chega chegando tava aqui, não tava aí ela já chega e quebrou tipo talherinha aqui faz espagate que você passa massa isso aí, gente eu já quebrei a máquina vai ser carne assada com macarrão o menu de hoje ó, aqui é uma carne que é ponta de peito daí é no papel celofone e coloca... óleo, né pai? óleo óleo pra não grudar no celofone pra não grudar no celofone a carne é... sal grosso embaixo aí coloca a carne coloca mais óleo mais sal grosso e você embala no papel celofone e amarra com barbante você pode ir ao forno ou a churrasqueira, né? amarra meio folgada pra... por causa da gordura vai inchar um pouco, né? essa gordura ela aproveita pra dar o sabor na carne aí dentro e aí você lava no forno quanto tempo? é por quanto tempo? essa aqui no forno industrial que nem o meu vai... uma hora e quarenta mais ou menos uma hora e quarenta mas aqui é o forno industrial normalmente duas horas fica bem bom duas horas duas horas e quinta um forno normal e é isso agora é só assar e o papel celofone tem que ser próprio de forno, né pai? sim porque senão pega fogo, tá gente? não vamos comprar o celofone errado porque... não é que pega fogo derrete e gruda tudo na carne tem que ser celofone próprio pra churrasco torresminho isso, tá gente? torresminho torresminho também vai ter torresminho organizado pra fazer a massa a minha mãe é a única que ela tocou aparecer hoje, gente vocês me perguntam Cíntia, você sempre foi organizada de onde que você aprendeu a ser organizada? a minha mãe organiza até a ordem dos ingredientes aqui, gente por isso é por isso e a receita dessa massa de macarrão eu vou deixar aqui embaixo mas a minha mãe pegou lá da Rita Lobo, né mãe? então é da Rita Lobo a receita mas vou deixar escrita aqui pra quem quiser é aqui no box de descrição do vídeo torresminho pronto tá bom preparadora o povo aqui já tá eu tô com o beiço roxo de vinho e aí mãe? esse macarrão sai ou não sai? ó, ela já sovou a massa e deixou descansando por 20 minutos, né? ó, é aí agora tem que dividir em 4 partes ela é igual a Rita Lobo ai meu Deus ela é Rita Lobo agora depois de 2 taças de vinho fazer massa caseira é para nos cortes e gente, eu preciso falar que vai ser a primeira vez que a gente vai usar essa maquininha aqui, né mãe? é a minha mãe sempre faz massa caseira mas ela abre no rolo aí agora ela é chique tem a maquininha e a gente não sabe se vai dar certo mas acho que vai se der errado eu sei o quê? é, se der errado a gente corta ó, que fininho 3 pessoas pra cuidar da massa do macarrão Jesus amado tá saindo o macarrão tem 5 pessoas fazendo mas tá saindo mentira, tem 2 é, se der errado eu amo, eu amo agora tirou do celofane colocou em uma outra no outro repratário e vai deixar dourando, né? é isso? isso faz 10 minutos aqui já tá bom ó, vai ter molho vermelho e molho pesto o que é molho pesto? molho pesto é sal, azeite orégano que você gosta manjericão isso hidratado agora a gente vai acrescentar manjericão fresco salsinha depois que desligar o fogo e o mínimo de coentro picadinho junto muito pouco por isso são todos que gostam e põe a gosto tudo, né? vamos aquecer quando tiver o alinho já quase frito acrescentamos esse fresco e jogamos o macarrão junto ok? entendi E aí E aí E aí E aí E aí Saldo do domingo, comemos até não... Gente, eu tenho que falar uma coisa, né? Eu filmei a mesa, assim, minha família é descendente de italiano. Então, a mesa, assim, nós estávamos em seis pessoas. Meus pais, meu irmão com a namorada, eu e o Douglas, né? Então, assim, é sempre, assim, cheia. Meu pai não... A minha família sempre faz comida, faz muita comida. Então, não tem jeito, né? E agora ela vê roupa, tem que chegar em casa, tem que passar roupa. Mas estava bom o almoço, né? Estava bom o almoço. A carne ficou boa, a massa caseira também ficou boa. O moço dando ré aqui no meio do negócio. Mas é isso, agora vamos para casa que eu tenho que chegar, passar roupa, né? Para o marido trabalhar amanhã ainda. Acho que é a primeira vez em nove anos de casado que eu passo roupa no domingo. Tudo isso porque a máquina pifou, né? Se a máquina não tivesse pifado, estaria dentro do meu cronograma. Sexta-feira é o meu dia de passar roupa, mas tudo bem. Meu mochilinha, esse trocinho. Tá aqui, tá aqui. E, gente, tá muito frio, muito frio. Tá um dia lindo, um céu azul, um sol maravilhoso, mas tá muito frio. Aqui em Curitiba venta demais. Então eu tava, assim, deu tempo, meus pais moram em casa, então deu tempo de secar a roupa rapidinho. Porque com o vento que estava, mesmo com o frio, secou tudo. Mas, gente, tá muito frio. Vocês não estão entendendo. Acho que esse é o primeiro dia desse ano, né? De bastante frio, né? O inverno vai chegar, chegando. O inverno vai chegar, chegando. Gente, aqui no Parque Bariguice, eu mostrei o parque, não sei se deu pra ver. Estava lotado, cheio de carro. Mas tava tendo, como é que chama? Passeata? Não, passeio. Passeio de Ferrari, gente. Assim, básico. A minha só não tá ali porque tá pra lavar. Eu deixei no Lava Car, sabe? Daí eu não pude participar. A gente acabou de comer e o marido quer parar aonde? Na padaria. Pra quê? Pra comprar um docinho. Meu Deus, ai, gente, que frio. Olha o beijo gelado que tá. O sol engana, viu? O céu azul engana. Olha a situação, gente. Olha a situação. Cheio de roupa. Pelo menos espero que o moço arrume amanhã a máquina. Oi, gente. Hoje é segunda-feira. Já é o dia seguinte do que vocês acabaram de assistir aí. Tô aqui já esperando o pessoal da assistência técnica vir ver a máquina, né? Eu não finalizei o vlog ontem porque eu cheguei em casa, acabei capotando, dormi. Não passei roupa. Eu vou passar roupa agora. Eu só passei hoje cedo a camisa pro meu marido trabalhar, que eu lavei lá na minha mãe, né? Então, tô aqui esperando porque tem muito mais roupa agora pra eu lavar. A roupa que a gente usou ontem. Hoje era o dia de trocar aqui a roupa de cama, né? Eu tô colocando agora aqui um cobertor bem quentinho porque está muito frio, gente. Hoje amanheceu com 5 graus, agora subiu pra mais um, tá 6 graus e já são quase 9 horas. E é isso, gente. Assim, eu vou finalizar o vlog por aqui porque, né, senão vai ficar muito comprido também. Mas eu vou esperar o rapaz vir ver a máquina e depois o que for, o que aconteceu, eu faço um outro vlog contando pra vocês. É importante eu dizer assim, gente. Eu amo a máquina. Já tem resenha dela aqui no canal da minha Lave Seca da LG, né? Faz três anos que eu tenho ela. É a primeira vez que eu preciso chamar assistência técnica por algum problema, assim, sabe? Nunca tive problema com ela. E também no meu outro apartamento que eu morava, até já contei que eu tinha uma outra máquina igual, só que eu vendi o apartamento com a máquina dentro, né? Então a máquina ficou lá. Mas eu usei a outra, a minha primeira máquina por 4 ou 5 anos, não me lembro agora. E eu nunca tive problema com ela, né? Eu acho que são coisas que às vezes acontecem, né? Não tem como a gente escapar. Mas eu espero muito que seja fácil de resolver, porque hoje, se já resolver hoje, seria ótimo. Mas é isso. Espero que resolva. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vlog um pouco diferente, um pouco mais do meu domingo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixem seu curtir aqui embaixo pra mim. Se inscrevam também no canal. E eu espero encontrar com vocês no próximo vídeo. Um beijo. E até mais.